Bom dia a todos e a todas Nós queremos aqui agradecer inicialmente a Deus E nós vamos fazer aqui a leitura Do processo eleitoral Que vai acontecer agora Para o mês de 2015 e 2016 A nova mesa diretora desta casa É composta por duas chapas A chapa 1 e a chapa 2 Na chapa 1 estão inscritos Para o presidente vereador Francisco Pereira de Barros Vice-presidente vereador José Chagas Rodrigo Almeida Primeiro secretário vereador Wilson Gonçalves Leira Segundo secretário vereador Gilson Farias de Oliveira E suplente vereador Josimar Magalhães da Costa Chapa número 2 Para o presidente vereador Manuel de Jesus Batista Oliveira Vice-presidente Enéas Alves Batista Primeiro secretário vereador Antônio Francisco de Lima Manteiro E segundo secretário vereador Nozô Soares Lima Gostaria de fazer uma explicação ao plenário Que na segunda chapa, na chapa número 2 Não consta o nome do suplente Mas não é problema A chapa ela precisa ser composta no mínimo por 4 membros Por esse motivo a chapa número 2 Mesmo faltar a ausência do suplente Mas ela está legal, legal O procedimento para votação Eu quero aqui explicar aos novos colegas vereadores Que vocês vão ter acesso a chapa Mas eu quero aqui deixar bem claro Existe o nome dos componentes ao lado E ao lado tem um quadro Em branco Onde nós iremos Sinalizar Esse quadro Optando pela chapa 1 Ou chapa 2 Então o que a gente só que agradece É passar a palavra ao nosso presidente Para proceder A ordem de chamada para votação Nenhum dos vereadores Não tem dúvida, né? Como o primeiro secretário explicou na chapa Não é isso? Agora nós vamos abrir aqui a urna Para ver se ela está realmente limpa É isso que a gente tem a participar lá, né? Pessoal, vota e trova e bota na rua. Pessoal, vota e trova. 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 Pessoal, vota e trova.